Me disseram que o objetivo da vida é ficar rico. E a mentira é constituir patrimônio, ganhar dinheiro. Sempre me pareceu pouco. São paliativos para angústia. Uma angústia que não passa quando a vida é vazia. E uma vida atrás de benefícios materiais é uma vida vazia. E pra mim isso se comprova porque você morre. Você morre e todo o patrimônio fica. Você não leva. O que é que você leva? Se você nasceu, você vai morrer. O sentido da vida é a morte. Qual é o proveito que você vai dar a essa viagem? Aí isso é outra coisa. Se você quer um sentido além do sentido natural, que é a morte, vai depender da sua postura interna, das suas escolhas, da sua visão de mundo, dos seus sentimentos, dos seus desejos, dos seus objetivos de vida, dos seus valores. Aí cabe você questionar quais valores são os meus e quais foram implantados pelas induções sociais. Na última conversa que eu tive com meu pai foi exatamente essa pergunta. O que você quer da vida? Eu respondi tudo o que eu puder levar. Porque dinheiro, conforto, consideração social, privilégio, pra mim é pouco. Eu queria mais do que isso. O que era que eu queria eu não sabia bem. Mas eu queria ter satisfação em estar vivo. E eu não tinha. Eu não sei o que é que eu quero da vida. Mas eu estou aprendendo o que é que eu não quero. Eu não vou ver o mundo justo. Mas eu trabalho por um mundo justo. Porque se eu não trabalhar por um mundo justo, minha vida não tem sentido. Se eu tenho uma existência que beneficia o meu entorno, que eu vejo que as pessoas dão proveito, que é bom pra outras pessoas, isso me realiza. Eu não consigo pensar só em mim. Eu não consigo usufruir de privilégios diante da miséria. Eu acho constrangedor. Eu acho vergonhoso. A programação é que você seja um competidor implacável. E isso não só o modelo de ensino, mas sobretudo a mídia. A mídia comercial. Que se infiltra em cada casa, usando psicologia do inconsciente, pra criar valores falsos, materiais, superficiais. Pra criar desejos de consumo compulsivos. E as pessoas, atrás dessas necessidades artificiais e materiais, esquecem de satisfazer suas necessidades internas e imateriais. Não é à toa que se toma tonelada de antidepressivo todo dia. Porque as vidas são deprimentes, quando são focadas só no material. Se cada um tomar do mundo pra si, aquilo que sente que é realmente necessário pra sua existência, pro seu exercício de humanidade, o mundo muda, velho. Não haveria fome. Não haveria abandono. As pessoas perceberiam que é vantagem pra todo mundo ter uma sociedade instruída. Que é preciso haver um investimento maciço em educação, em preparar as crianças. Essa multidão de crianças que nascem na miséria já tem um destino traçado, velho. De sofrimento, exploração, ignorância, inconsciência. Porque o modelo social é criado pra isso. Então, o dinheiro per se é malo? Não, o dinheiro não é mal nem bom. O dinheiro é um valor de troca. O problema não é o dinheiro. O problema não é a matéria. O problema é a ambição. O problema é o egoísmo. O problema é a ânsia. O problema é a necessidade de ser melhor do que os outros. Uma necessidade implantada, artificial. Se você se contentar em usar só o que você precisa, você está tendo um comportamento evolutivo. O problema é quando você começa a achar que precisa mais do que você realmente precisa. Se o sentimento estivesse no primeiro plano, a sociedade seria outra. O que eu fiz foi priorizar o que eu sinto. É como se eu dissesse pra minha razão, desce daí que você não é capaz de comandar. Quem vai comandar é o sentimento. Você vai ser assessora do sentimento pra resolver como colocar em prática o que o sentimento resolver. A partir desse momento, a minha vida mudou, velho. A vida ganhou sentido, ganhou gosto, ganhou sabor, ganhou cores. Quando eu tirei minha razão do centro de importância, reconheci a precariedade dessa razão. Reconheci que existe uma indução pra eu colocar a razão no comando. Porque a razão, ela pode ser modelada, ela pode ser condicionada, ela pode ser enquadrada. E ela é enquadrada no modelo de ensino que a gente tem. Você pega uma criança, coloca ela na escola. Uma das primeiras coisas que ela vai ouvir, você não pode se divertir enquanto você aprende. Você vai deixar pra se divertir na hora do recreio. Já tá enquadrando aquela razão pra quando chegar na idade adulta, aceitar o trabalho como um sacrifício, não como um prazer. É um sacrifício. E você vai aceitar deixar pra viver nas horas vagas. Aí você vê as pessoas loucas por uma sexta-feira, em depressão na segunda-feira, porque aceitam o trabalho como sacrifício. Foi essa aceitação que eu eliminei. Eu vou trabalhar no que eu adorar. Eu só vou fazer o que eu gosto pra viver. Sem necessidade de ganhar muito, velho. Eu posso não ganhar nada. Se eu tivesse que apontar o maior problema do mundo, eu diria que é a falta de consciência. Consciência com relação à realidade. Consciência de que a estrutura social é falsa, é mentirosa, é criminosa, é hipócrita. Consciência de que a vida que a gente vai levar não precisa ser medíocre, não precisa ser angustiante, pode ser solidária, pode ser realizante. Se você toma consciência, você não se deixa escravizar. Se você percebe que o patrão não é o forte, ele é o fraco, ele é o dependente, é o cara que se mata a se perder tudo que tem. E o pobre que é tido como fraco, ele é o forte. Ele supera dificuldade todo dia. Ele vive de uma forma que o patrão dele não aguentaria. Tomar consciência é isso, velho. É perceber como as coisas são invertidas na apresentação pra gente. E parar de se deixar enganar. Porque esses que comandam são muito poucos. Eles precisam dos empregados pra fazer tudo. E os empregados fazem porque não têm consciência. É sempre assim. Por exemplo, uma pessoa tem um restaurante. Empleia a 10 garçons. Explora 10 garçons. É inevitável. É da estrutura social. Eu não trabalho com conceito de culpa, velho. Eu não olho pro dono do restaurante como se ele fosse um perverso, culpado. Não, ele tá exercendo a perversidade social. É natural que ele faça isso. Ele acredita que isso não é perversidade. Quem sou eu pra julgar? Ele é fruto de uma estrutura. Nós estamos trabalhando na estrutura. Não contra ela, mas por ela. O trabalho mais importante que existe na sociedade, viu sim, o qual nada funciona, é o trabalho braçal. É o trabalho de baixa qualificação. É quem carrega o mundo nas costas. É quem bota um tijolo em cima do outro. É quem costura cada roupa. É quem planta e colhe cada comida. É quem carrega, quem entrega, quem bota as máquinas pra funcionar. Quem conserta as coisas. Quem põe a rua, o asfalto, o cimento, os postes, os fios, os canos. Tudo. Tudo é feito por mão de obra barata. Tudo é feito pela massa ignorante. Então o ensino público não tem intenção de instruir o povo. Que um povo instruído não se deixa dominar. É preciso criar ignorância. E a função do sistema público de ensino é criar ignorância. Enquanto que a educação particular é feita pra criar aqueles que vão administrar os ignorantes. Aqueles que vão fazer a crueldade de se aproveitar da baixa qualificação, da sabotagem institucional do povo. Então o cara vai ser gerente, ele vai ter que cobrar, ele vai ter que pressionar, ele vai ter que pagar baixo o salário. Ele vai ter que coniver com a crueldade da sociedade. Ele vai ter que ser cúmplice da perversidade social. Então a classe média é uma classe que tem que violar a sua consciência pra manter os seus direitos e seus privilégios. Tem que ser indiferente à injustiça, aos crimes que o Estado comete contra o povo, cotidianamente. Eles precisam de pobre pra trabalhar e precisam de miseráveis pra que os pobres aceitem qualquer condição de trabalho. Com medo de ir pra miséria. Então a miséria é um elemento estratégico, não é uma casualidade, não é uma infelicidade, não é uma fatalidade. É uma criação social. A estrutura social foi montada por pouca gente que tinha consciência de que é uma estrutura filha da puta. O que se pode fazer para cambiar isso? Enxergar. Primeira coisa é enxergar. As pessoas querem encontrar saídas. E não tem saída, tem caminho. Enxergar a realidade é a primeira coisa pra fazer antes de você decidir o que fazer. A sociedade humana ainda não é humana. Ela tá ensaiando pra ser. E eliminar essa ânsia de ver o mundo evoluído. A gente não vai ver o mundo evoluído, a gente vai ver o mundo evoluindo. Se você sonhar com o mundo perfeito, você vai morrer desiludido. Se você se contentar em trabalhar no aperfeiçoamento do mundo, você vai cumprir sua vida com satisfação. E vai saber que você não vai colher esses frutos. Você vai estar plantando. E só isso vai satisfazer a sua vida. Que pessoas possam abrir os olhos. Que possam enxergar a realidade além do que ela é mostrada. Que possam quebrar as suas lentes fabricadas pelo sistema. Que possam buscar seus próprios valores e não os valores que foram programados. Que possam criar seus próprios comportamentos. E não adotar os comportamentos que são induzidos, condicionados pela sociedade. Que possam desejar de acordo com seus desejos. E não com os desejos programados e implantados por um massacre publicitário permanente. Se tiver esse proveito, tá bom demais, velho. Se tiver esse proveito, tá bom demais, velho. Legenda Adriana Zanotto